Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Tayara e hoje eu tô aqui no canal da Glam pra mostrar a minha rotina de beleza e alguns dos meus truques. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos da Glambox, onde nós, influenciadoras e glam partners, nos arrumamos junto com vocês e mostramos nossos truques de beleza. Então se você não quer perder nenhum vídeo dessa série, já ativa aqui o sininho. Então bora ver como eu fiz essa make? Bom, eu tenho 27 anos, moro em São Paulo, eu sou criadora de conteúdo. Desde 2015 eu tô na internet mostrando os meus lookinhos, adoro falar sobre beleza, sobre lifestyle. Eu tô sempre no Instagram mostrando minha rotina, meu dia a dia. Gosto muito de falar sobre cabelo também, principalmente pras ruivas e ruivos de plantão. E sou uma brecholeira, bem raiz. Eu adoro falar sobre brechó, sobre looks baratinhos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já me siga nas redes sociais. Meu arroba é esse que tá aparecendo aqui na tela. Então vou começar aqui com vocês os primeiros passos do meu skincare. Uma coisa que eu faço religiosamente todos os dias é passar protetor solar. Todos os profissionais da saúde, eles recomendam. Independente se está frio, se está calor. Agora, por exemplo, a gente tá chegando no inverno. Mesmo assim, eu sempre passo protetor solar, que é muito importante pra manter a nossa pele jovem e bonita. Eu vou começar hoje com protetor solar, porque minha pele já tá limpa, eu já limpei ela. Eu tô usando esse daqui, o Episol Color. Ele tem fator 70 e ele é muito recomendado pelos dermatologistas. Eu gosto de aplicar ele com a mão mesmo, porque eu gosto de sentir a pele, o produto passando na pele mesmo. Ele é bem levinho, ele não deixa a pele oleosa nem nada. Ele é fator 70, ele é muito recomendado pelos dermatologistas. E eu não passo base, eu só passo ele, porque ele já possui a cor, então ele já dá o acabamento mais levinho pra pele. O segundo passo, eu uso um serum pra sobrancelhas. Ele é acelerador de crescimento. E aí eu passo ele nas minhas sobrancelhas, pra elas ficarem mais arqueadas e pra cima, assim. Ele é tipo um gel, então ele deixa as sobrancelhas bem arqueadas. E aí em seguida eu pego uma máscara em color mesmo, e aí eu vou só penteando. E aí eu vou passando assim com a mão também, pra sentir a pele. E elas ficam assim pra cima, eu gosto bastante desse efeito. Agora eu vou voltar pra pele. Eu gosto de passar um corretivo em bastão. E aí eu vou passando ele direto da pele, assim. Eu coloco com os dedos mesmo, porque eu gosto de ir espalhando e sentindo onde o produto tá. E aí eu passo também aqui nessa área do bigode, chinês, pra dar uma disfarçada. Nas áreas que tem acne, só pra dar uma disfarçada mesmo. Aí vocês podem ver que a pele continua natural e o corretivo só vem pra dar aquela arrematada final. Agora o próximo passo, eu vou fazer um contorno básico do rosto. Pra dar aquela incrementada na make. Vou pegar aqui um pincel. Eu vou passar ele aqui nessa área que tem o ossinho, né? Pra deixar ela um pouco mais levantada, as bochechas mais arqueadas. Também gosto de passar na área do nariz, pra dar aquela afinada. E um pouquinho aqui na área do queixo, que é pra fazer aquela sombra. Eu gosto de misturar essas duas cores. Elas são cores mais quentes. E aí eu vou passando o pincel assim. E aí depois eu coloco assim um pouco no pulso, pra não ficar com muito produto no pincel. A parte do nariz eu gosto de fazer com o dedo mesmo. Então eu aplico o produto direto no dedo e já passo no rosto. Porque eu não gosto de ficar usando muitos pincéis. Porque eu gosto de sentir a pele, como eu falei pra vocês. O próximo passo agora é o blush barra sombra. Eu uso o mesmo produto. Ele é o blush da Mia Make. E aí eu aplico ele com as mãos também, como eu falei pra vocês. Porque eu gosto muito da sensação de como fica na pele. Eu gosto muito de produtos multifuncionais. Que você consegue fazer várias makes diferentes com ele. Usando o mesmo produto, então eu gosto de usar ele como blush e como sombra também. Que ele fica com a mesma cor. E eu acho que dá um efeito super legal. E eu vou passar o blush na parte interna dos olhos. Só pra dar aquele tchan, aquela carinha de saudável. E agora eu vou pegar um pincel mais fininho. Vou passar na parte inferior dos olhos. Só pra dar aquela finalizada na sombra. E agora vamos pra parte do rímel. Eu amo rímel. Passo bastante. Em várias camadas. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Eu coloco um espelho aqui embaixo pra facilitar a aplicação. E eu gosto de passar ele bem na raiz dos cílios. Que é pra dar aquele glow up. Deixar aqueles cílios bem boneca. Aí eu vou passando assim, bem na raiz dos cílios. Pra deixar eles bem arqueados. E gente, sabe? O que eu mais amo na Glambox. Eu já tô com eles desde 2018. Já faz um tempinho. Eles são uma comunidade mesmo de beleza. Porque eu também já conheci várias amigas minhas. Tive a oportunidade de conhecer pessoas legais nos eventos da Glambox. Amigas que agora são minhas amigas pessoais. Então é uma comunidade mesmo. Eu amo. Inclusive a Glambox já me proporcionou vários momentos especiais. Eu já conheci várias marcas. Já fiz parcerias com muitas marcas pela Glambox. E isso alavancou a minha carreira de influenciadora. Então eu tive uma visibilidade bem maior. E a minha rotina de influenciadora mudou bastante sendo Glam Partner. Porque agora diariamente, quase que diariamente, eu conheço marcas novas. Marcas incríveis. Então eu tenho um entendimento melhor da minha pele e da minha rotina. E uma rotina mais assertiva. Porque todos os dias a gente vai conhecendo produtos novos. O que a gente gosta. O que funciona. E isso é muito legal. E como eu consigo testar bastante produto. Eu consigo também dar dicas dos melhores produtos. Do que funciona. Tanto para a minha pele, para peles normais. Minha pele não tem muita acne. Mas tende a ser um pouco mais oleosa. Então eu consigo testar bastante produto legal. Para mostrar para vocês. E dar várias dicas importantíssimas e valiosas. E uma curiosidade sobre mim. É que eu sou formada em arquitetura. Eu sou arquiteta e urbanista. Eu não trabalho hoje em dia na área. Eu trabalho como criadora de conteúdo. Mas eu acho que as duas coisas ali estão interligadas. Porque moda, arte, criação de conteúdo. Eu acho que são duas coisas que andam juntas. E eu aprendi muito na faculdade de arquitetura. Sobre expressão pessoal. E hoje eu levo isso para a minha vida. E para a minha carreira de influenciadora e criadora de conteúdo também. Agora vamos para a parte da boca. Eu vou pegar um produto aqui para vocês. Ele é um contorno labial. E eu uso ele como batom. Eu aplico ele na boca dando umas batidinhas. Com o dedo mesmo. Só para dar aquela rosadinha na boca. E para finalizar agora eu vou passar um gloss na boca. Para dar aquele glow. E ele é um gloss que tem um efeito plump. Ou seja, ele deixa a boca mais inchadinha. Dá aquele efeito como se eu tivesse feito um botox. Eu amo. E esse é o resultado final meninas. Uma make básica do dia a dia. Que eu faço naqueles dias mais rápidos. Mais tranquilos. E se você gostou muito desse vídeo. Fica de olho no canal da Glam. Para acompanhar todas as novidades. Essa é uma série de vídeos. E vai ter muita coisa maravilhosa por aí. Um beijo e até mais. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho